A pergunta que nós temos aqui é Existem graus de punição no inferno? Sim, a Bíblia nos mostra que nem todo pecado tem o mesmo peso E existe pecado de maior consequência e outros de menor consequência E também existe graus de punições no inferno Nós encontramos aqui em Lucas capítulo 20 Versículo 45 em diante Jesus estava censurando os escribas E ele disse o seguinte E ouvindo-o todo o povo Disse Jesus aos seus discípulos Guardai-vos dos escribas Que querem andar com vestes compridas E amam as saudações nas praças E as principais cadeiras nas sinagogas E os primeiros lugares nos banquete Que devoram as casas das viúvas Fazendo por pretexto Largas orações Estes receberão maior condenação Então Jesus está dizendo aqui Que os escribas Os religiosos Que conheciam A palavra Que procuravam fazer largas orações Para se aparecer Eles receberiam maior condenação Então Por terem conhecimento Mais profundo Da palavra de Deus Serão cobrados De uma maneira diferenciada Também Tiago capítulo 3 Versículo 1 Diz o seguinte Meus irmãos Muitos de vós Não sejam mestres Sabendo que receberemos Mas duro juízo Então os pastores Os mestres Aqueles que tem responsabilidade Divulgar a palavra do Senhor Serão cobrados Com mais rigor Receberão Mas duro juízo E também nós Encontramos Lá em Mateus Capítulo 11 Versículo 21 Ao 24 Jesus afirmou o seguinte Ai de ti Coracim Ai de ti Beto Saida Porque se em tiro E em Sidon Fossem feitos Os prodígios Que em vós Se fizeram Há muito Que se teriam Arrependido Com pano de saco Grosseiro E com cinza Por isso Eu vos digo Que haverá Menos rigor Para tiro Esse dom No dia Do juízo Do que para vós E tu Cafardaum Que te ergas Até os céus Serás abatida Até os infernos Porque se em Sodoma Tivessem sido feitos Os prodígios Que em ti Se Operaram Teria ela Permanecido Até hoje Porém eu vos digo Que haverá Menos rigor Para os de Sodoma No dia de juízo Do que para ti Então Em Sodoma E Gomorra Haveria um rigor E nas outras cidades Um outro Rigor Porque em Sodoma E Gomorra Eles não presenciaram Jesus Cristo Pregando Anunciando O evangelho Portanto A bíblia nos mostra Que haverá sim Graus De punições No inferno Mas esses graus De punição Não vão Purificar A pessoa E dá-lhe Uma nova Oportunidade De salvação Uma vez A pessoa Lançada No inferno Não existe Não existe mais A possibilidade De sair De lá Então Esta ideia De purgatório Não existe Não tem base Bíblica A pessoa Que não tem Jesus Cristo Que não tem ele Como seu salvador Que parte desta vida É lançada No lugar de tormento E dependendo Dos seus pecados Haverá Mais rigor E menos rigor Mas vai permanecer Eternamente No inferno Podemos Também Acrescentar No caso Por exemplo De uma família Às vezes O pai A mãe São pessoas Piedosas E criam Os seus filhos Dentro Do ensino Bíblico Mas Num determinado Momento Esse filho Ele se afasta Do caminho Do Senhor Ele teve Toda possibilidade Para Continuar Com a mesma fé Mas ele se afasta Isso também Podemos Exemplificar Quando um cônjuge É Crente O outro não é Pessoa convive 24 horas Ali No mesmo Ambiente Um tem a fé O outro não tem Tudo Deus mostrando É O benefício Da fé Na pessoa Do Senhor Jesus Cristo Mas Por causa Da incredulidade E da dureza Do coração Essa pessoa Ela Não se volta Para Deus Então Essa pessoa Ela teve Muitíssimas Oportunidades Mas ela Deixou de lado Não deu valor E com certeza Essa pessoa Se não Consertar A sua vida Com Deus É o que O irmão Leu Lá em Mateus Capítulo 11 21 e 22 O Senhor Falando Dessas cidades Impenitentes Porque As cidades Essas duas Cidades São cidades Ali Onde o Senhor Jesus Andava No lago De Genezaré E eram cidades Que viram A pessoa Do Senhor Ouviram Seus Seus Ensinos Viram Souberam Dos seus milagres Mas mesmo Assim Diante Desses Prodígios Não se Converteram E o Senhor Faz uma Comparação Com Tiro E Sidon Então Que Prezado Ouvinte Procure Aproveitar As oportunidades Não endureça O seu coração Mas abra O seu coração Para Deus Para que Nessa Nesse dia Que se chama Hoje Você possa Reconhecer O Senhor Jesus Cristo Arrepender-se Dos seus pecados E Estar Em aliança Com Deus Isso é muito Importante Que Deus te abençoe Agora o pastor A Bíblia também Afirma Que Existe Pecado Maior E pecado Menor Tem muitos Irmãos Que não tem Este entendimento Não Pecado É pecado Tudo é pecado É verdade O pecado Afasta O homem De Deus E todo Pecado Tem Sua Consequência Mas A Bíblia Também afirma Que existe Sim Pecado Maior E pecado Menor Quando nós Abrimos a Bíblia Lá em Evangelho Segunda Narrativa De João Capítulo 19 Versículo 11 Quando Jesus Está sendo ali Julgado Por Pilatos Ele respondendo A Pilatos Ele falou o seguinte Respondeu Jesus Nenhum poder Terias Contra mim Se de mim Terão fosse dado Mas aquele Que me entregou A ti Maior Pecado Tem Então Jesus Está dizendo Que Aqui falam Sobre Judas Que como Judas O entregou A Pilatos Judas Tinha Maior Pecado Não que Pilatos Não tivesse Pecado Não Mas Aquele que me entregou A ti Tem maior Pecado Então Jesus Está dizendo aqui Que tem pecado Maior E pecado Menor Então No caso De Judas Aqui Seu pecado Foi maior Do que o pecado De Pilatos E ele Seria julgado Com maior Rigor E a Bíblia nos fala Que tem pecado Para a morte Existe pecado Que é imperdoável Que é pecar Contra o Espírito Santo Que atribuir A obra Do Espírito Santo Como sendo obra De Satanás Amém